Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é quem fala com tudo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui um vídeo referente a um erro que eu estava enfrentando no Bloodstone The Ancient Cursed Na versão 1.0, ele estava dando esse erro de instrução aqui, que seria um bilhão aqui, né De referência de memória que não pode ser read, né, me referencia a memória em um outro capítulo Mesmo reiniciando a máquina estava dando um problema, bom, o que acontece é o seguinte Eu deixei o Instagram aqui, eu estava, né, o Bloodstone, ele vem num arquivo .rar, o que eu achei uma sacanagem dos desenvolvedores Mas esse vídeo não é pra falar sobre se eu acho bom ou ruim, né, porque que você deve ou não deve jogar Bloodstone, né Mas ele vem dessa maneira aqui, tá, e o client, tem o client e tem o launcher aqui dentro desse arquivinho Nenhum momento o jogo fala pra você instalar o jogo, se é gerado alguma coisa assim Então o que eu fiz? Eu extraí o jogo, criei uma pasta aqui, né, chamada Bloodstone Joguei todos os arquivos desse WinRAR pra cá E executei primeiro pelo client e depois pelo Bloodstone, tá O que eu estou abrindo aqui é o launcher E se não me falha a memória, é esse daqui Se eu abria-se o client direto, ele não dava certo, então eu tinha que abrir aqui o Bloodstone, ele abria esse launcher, daí eu clico aqui em jogar E o que aconteceu? Tava dando esse erro aqui direto quando eu colocava aqui, ó, em modo tela cheia, na parte de gráficos Sério, eu entrava na opção primeira coisa, eu nem entrava no jogo, eu simplesmente entrava em modo janela e já ocorria esse problema, essa falha Desculpa aí o barulho de chuva, galera, mas é que tá muita chuva aqui, eu pensei que vou ter que fazer esse vídeo agora Então assim, outras coisas que eu fiz pra tentar consertar o problema Era executar como administrador, o defeito continuou Vir aqui no propriedades, mudar aqui a parte de compatibilidade pra Windows 7, pra Windows 8 Executar como administrador também, o problema não foi resolvido, continuou dando o mesmo problema Alterei o launcher aqui também, né, que tem o client e tem o launcher Alterei o launcher aqui também, pra executar como compatibilidade, executar como administrador, continuou o mesmo problema A única coisa que deu certo foi eu deixar isso daqui aberto e ele demorou, cara, pra baixar aqui, o que eu achei ridiculamente ridículo isso Simplesmente o jogo demorou um monte e aqui eu também não consigo ver as notas de atualização, ó, não funciona Tá vendo? É muito bugado, cara Então assim, aqui ficou 358 MB e ficou baixando a 70 Kbps por segundo Então eu tenho 15 GB de internet, 15 GB não, tenho 75 MB dedicado de fibra ótica, que minha internet é da Coppel E, cara, baixou numa velocidade muito forte Ah, mas você não tem tudo isso, Gudon, é mentira Não, cara, eu tenho aqui o teste de velocidade Teste de velocidade Pode ser até o Coppel, mas vamos colocar no da internet aqui qualquer um Até o, pode ser a minha conexão, eu geralmente uso o Speed ali E, cara, eu nunca vi um negócio tão estranho, tá ligado? Tipo, entre essas, assim, pra não falar assim Cara, nunca vi um jogo, assim, servidor tão porco Nem o Tibia, quando foi lançado, era dessa maneira, entendeu? Era um programa que você instalava e funcionava Outra coisa também que eu acabei percebendo Quando, que dava pra tentar fazer Era você clicar com o botão direito no atalho E colocar aqui, aonde tem o destino Você escrever aqui, Engine Que é o que as pessoas usavam no Tibia Engine 0 E dão aplicar, pra ele parar de dar esse erro também Tá, mas, o que que eu acabei fazendo? Só abriu o launcher, deixei atualizar Atualizou E agora eu consigo, pelo menos, fazer a opção É, não bugar Tá, isso eu achei um negócio bem estranho Aí eu venho aqui Clico em gráfico Só que, aqui fora do jogo, ó Eu dou um aplicar e ele não muda mais O modo tela cheia Entendeu? Eu só dou um aplicar e não faz nada, ó Então eu achei bem estranho também Sabe? Então, sei lá, cara O que que o jogo proporciona ali Se ele vai funcionar ou se não vai Pra entrar no game, né Eu vou colocar minha senha ali Deixa eu só Colocar meu Loguinho Não sei, tá vindo com um negócio aqui do meu Do meu canal, mas Enfim Eu vou colocar aqui a senha E o login E vamos ver se dá certo O que que eu fiz, ó Eu conecto aqui Eu criei aqui no Onix Que é o PVP opcional, né Tipo, se você quer ou não Então, confirmar Eu criei esse bonequinho aqui Com letra minúscula e tal Mas ele não aceitou também O que eu achei muito estranho E ele não tem a questão do... Como é que eu posso explicar pra vocês? Ele tem uma fila aqui Que o pessoal reclama demais E sempre fica esse 55 na fila aqui Você fica em 2, fica em 3 E daí fica 1 minuto pra conectar e não conecta Esse tempo aqui De tentar reconectar sem fechar Isso daqui também tá bugado Porque Você não consegue clicar mais no jogo Em lugar nenhum Você não consegue criar personagem Com inicial minúsculo Tá, que era o que eu queria criar ali Eu criei, né Igual eu tenho nos jogos Tá Nomes repetidos O nome parece que é vinculado à ponta Mas não tem problema nenhum Não tem limite de personagens O Outfit Ele não explica se dá pra trocar Depois que você entra do jogo Nas configurações, etc Você criou uma cor e já era Entendeu? Então você não conseguiu fazer mais nada Mas eu já andei vendo Os vídeos Que ele realmente informa Tá Outra questão também É que assim É Ele é executado Quando eu tô gravando aqui Pelo Nox Então é como se fosse um emulador Eu achei isso bem estranho Pra falar pra vocês Deixa eu mostrar a tela aqui Quando eu clico na mensagem A mensagem sobrepõe o jogo Tá vendo? Ele trava o jogo no fundo lá E aqui Só pra vocês verem Eu tenho Aqui com uma tela do Nox Se eu ativar Olha lá Ele ativa o jogo O Nox Pra quem não sabe É um emulador de Android Pra computador Então assim Eu não sei se Os caras fizeram alguma Maracutaia Ou alguma mutlita Com Essa questão do jogo Eu sei que eu tenho que colocar O game Como se ele fosse Pra capturar No OBS É como se o jogo Fosse Uma tela Do Nox Tipo como se ele fosse Um capturar Se não me falha a memória Pra poder funcionar aqui Deixa eu ver Como aqui é o nome Se ele fosse uma janela Se eu não me engano Capturar janela Deixa eu ver É como se ele fosse uma janela E se ele fosse um emulador É O Nox Aqui tá como Como janela aqui Pra funcionar no OBS Pra poder fazer vídeo E gravar Então eu achei isso Assim meio estranho Ó De 55 Eu já pulei pra 51 Mas eu demoro um minuto E cara Lembra muito Esses bugs Do Tibia Tá Então assim Se vale ou não vale a pena Se tá dando algum tipo De problema Pra vocês Instalarem aí Eu não consigo Ter essa noção Tá Simplesmente Porque O próprio jogo Em si Não me permite isso Entendeu Então o que que acontece É O jogo Ele tem aquela fila Que tinha no Tibia Quando criavam os servidores Porém O jogo foi lançado Dia 10 de janeiro De 2020 É Só os prêmios Entram E fora isso Cara Tipo A base do game Pra Pra alguma detecção Do próprio sistema Aqui É Do OBS Pra gravar a tela Ele entende como se fosse Janela E como se fosse O Nox Entendeu Como se fosse Um emulador De Android Eu não tentei executar O Nox Aqui o emulador Ao mesmo tempo Que o jogo Em si Tá Pra ver se não ia dar crash Alguma coisa assim Teve gente que falou Que ficava ali em 55 Por 5 horas Pra tentar conectar Free Account E não dava certo É Teve um pessoal aí Que chegou A tentar Pagar o prêmio Que é 30 reais Por mês O que eu achei Meio Não Não é caro Mas Cara É meio chato Só pra você Poder logar No jogo Você paga 30 reais Pra sair na frente De todo mundo Tem o mesmo sistema Do Tibio De ter uma ilha Inicial Tá Então assim Tem algumas coisas Que ele copia muito O Tibio Só que tem outras coisas Que ele tá muito amarrado Tá muito engessado Isso eu achei Que não é muito legal Não é muito legal Simplesmente Pelo seguinte fato É Ele direciona Algumas missões Que você tem que falar Com o NPC Mas o prólogo Não vai pra lugar nenhum E você tem que treinar Igual Ou pior Que no Tibio Entendeu Então assim Ah mas eu nunca joguei Tibio Eu nem sei o que você tá falando Cara Beleza Mas Enfim Eu nem vou explicar Sabe Porque Tibia é um jogo Que foi feito Com a mesma Percepção O mesmo tipo de tela Por cima Assim Onde os personagens Não tinha O jogo Não tinha áudio Não tinha música Ou não tem ainda Não sei como é que tá o Tibio Hoje em dia Mas é um game Que Graficamente Usava sprites São imagens De bitmap Engessadas Né Feito dessa maneira Onde você Arquivos de minimap Ao mesmo Uma coisa Aqui dizem Que o mapa Já vem aberto Não precisa explorar A área Nem nada Mas eu não consegui Testar isso no jogo Então é o que estão Falando por aí Dessa questão do game Que eu achei meio Não ruim Até perto boa Assim Porque você tem uma noção Do mapa e tal Mas algumas quests Assim Elas chegam a ser Difícils ou chatas De fazer Até porque Tipo Ah você tem que ler E tal Então é um minhão Bem Da velha guarda Assim Bem 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 Old school O que chega assim Pra ser lançado hoje Com a vinda De New World De Senhor dos Anéis Archeage Arclost Diablo 4 É O próprio Ashes of Creation Black Desert Crizon Sabe É uma coisa Que você fala assim Cara Será que os caras Acertaram nessa pegada De fazer uma coisa Tipo O extrema velha guarda É um jogo De 1998 Né Mas seria um jogo De 2000 Eu joguei Tibia Cara Acho que era Em 2003 Entendeu E É Idêntico Se não fosse dizer Que tipo É uma cópia Entendeu É como você pegar Assim Dota 2 E League of Legends É como você pegar Fortnite E ter o PUBG É como você pegar O próprio Paladins E O outro joguinho Lá O Ross Lá Né Da Blizzard Sabe Então É mais ou menos Por aí Sabe Tipo Ficou meio Aqui nesse critério Não é uma crítica Mas É O jogo Infelizmente Acabou É Deixando Acabou deixando A desejar Né Enquanto eu fico Tentando Logar no game Só pra vocês verem Tá aqui ainda Na fila Né Eu fiquei Ele todo esse tempo Não saiu do 45 E tá muita chuva Aqui Então assim Pra quem tá jogando Beleza Legal Mas E pra quem não tá jogando Cara Só segura aí Só se aguenta na fila Jogue em outra coisa Eu pensei que ia ser Uma conexão legal Mas O jogo já deu erro E eu nem fiz nada Sabe Tipo As pessoas falam Ah mas Tá dando erro aqui O que você faz Vem aqui Deleta A tal da pasta Minimap Ou todos os arquivos Que estão aqui Aí abre o jogo Daí joga todos os arquivos Tipo Não deleta né Mas renomeia a pasta Minimap Cria uma outra pasta Com o nome Minimap E daí é pra funcionar Então todos esses arquivos Aqui atualizaram Dia 14 né Vocês podem ver aqui Pela data de modificação Ó O que foi atualizado Dia 14 do 1 Né Então Então Sabe Teve muita coisa que atualizou Tem coisas aqui Desde 2018 Que não atualiza Desde 2015 Cara Aí eu fico pensando Assim Tá bom né Esse daqui É arquivo de DirectX Às vezes tem pessoas Que estão com problemas Em algumas DLL Como AMS65 VB S.DLL Cara É DLL que você tem que jogar Aqui na pasta Ou dentro da System32 Que é uma Do Visual Basic Porque o jogo Na época O próprio Tibia Também dava esses erros De DLL Porque você não tinha As DLL Que são as bibliotecas Sabe Então assim É Eu Por curiosidade Pra ver se dava algum erro Resolvi Tipo Baixar Porque Você pode jogar LOL E pode jogar esse jogo aqui Mas pra quem tem aqueles I3 Ou aqueles novos Pentium G460 Não tem placa de vídeo Possivelmente É um bom jogo Entende Por isso que eu falei E falo pra vocês Ah Eu critico um jogo assim Cara Tem gente que não tem Computador Pra jogar Um Black Desert Online Entendeu Ah Gudo Mas você é metido Qual que é o teu O teu O teu computador Cara Minhas configurações São essas daqui Vocês podem baixar aí Também vendo na descrição Do vídeo Entendeu Eu tenho um processador Aqui de Sexta ou sétima geração Mas acho que é de Sexta geração Tá É um i7 Eu tenho 16 GB de RAM Então assim Não é uma desculpa Pra tipo Falar Ah o Gudo Tem um computador ruim Mas só pega 100 FPS Lá no LOL É que o LOL É muito bugado Cara Eu formatei Aí eu já fiz A atualização nova Pra nova compilação Do Windows 10 E mesmo assim O LOL Ele não aumenta FPS É muito bugado Eu tenho uma GTX 1070 Com os drives atualizados Se não vai fazer a memória Fora que abre Fora que abre tudo isso daqui O Audio Codecker Que abre aqui Se tiver com problema De áudio Seu jogo É o próprio Audio Codec Dos plugins É do Mega Mega Codec Mega Codec Não É Caliro Codec Caliro Que é o kit É o Caliro Mega Codec Que é o que eu uso Às vezes Às vezes não Eu uso aqui Estão vendo aqui Eu tenho esse O Mix aqui Que são várias Músicas Então eu uso O tradicional Aqui Aquele antigão Lá pra rodar músicas Pra ficar Pra mim não usar O Media Player Porque é onde roda E toca o MP4 Então você precisa Do cara ali Mega e tal Pra rodar Esse tipo de música Ponto MP4 Senão não funciona Referente aí A taxa de download Que o pessoal fala Você que não tem um download Por isso que a internet É ruim Olha o tanto que eu tenho De upload Por isso que eu faço Live todo dia Olha de download Quanto que eu tenho A minha operadora É fibra da Coppel Então Mano Aqui fez o teste Com base na operadora De Maringá Se não me falha a memória Que tá saindo Por Maringá Paraná Mas esse é por causa Do link dedicado Da Coppel Que é fibra ótica Entendeu Então não tem como Dizer assim ó Coppel Telecomunicações Essa é Como é que é Coppel Telecom Então não tem Sabe tipo como Aqui deu colorado O local do servidor Mas enfim Não tem como dizer Ah é tua internet Que é ruim Cara não tem como Coppel é o que Melhor tem hoje Em Curitiba Entendeu Eles tão tentando Vim com uma tal De fibra Boticário Mas E separar e desmembrar Coppel Mas por que que eu falei Tudo isso Porque as vezes A tua internet é ruim Sabe Fica caindo As vezes o teu computador É ruim E fica Ah mas eu tenho Um computador bom Tenho isso bom Tenho não sei o que bom E mesmo assim o jogo Não entra O jogo da Crash Bom Aí sinto muito Só lamento Mas esse erro ali Funcionou atualizando Por dentro do próprio jogo E as vezes pode estar faltando Atualização de drives de vídeo Atualização Resolução Também falaram pra mim Que poderia ser A resolução do meu computador Daí o que que eu fiz Aqui no Windows 10 É meio chatinho De achar Mas se não me falha a memória É pra ser aqui Em configurações avançadas De tela No meu Ah mas a tua tela Isso daqui é a intensidade Não tem nada a ver Com os bits Os bits Vem aqui no listar modus Ó Tão vendo Ó Esse daqui é o meu monitor Porque o meu monitor É em HD E eu não tenho em Full HD Mas tá aqui ó 32 bits Então cara Se não a cor aqui Eu estaria estranhando Toda a cor zoada Do meu driver de vídeo Entendeu É o meu monitor Que é ruim Mas o monitor Não interfere Na apresentação Ou buga o jogo Às vezes a pessoa Pode vir e falar assim Ah mas bugou o jogo E tal Não Não tem nada a ver Entendeu A pessoa tá louca Aqui ó Tem um driver pra atualizar Mas eu nesse momento Não vou mandar atualizar Se bem que dá também Mas atualização tá boa Ultimamente ele não pede Pra reiniciar o computador Tudo aqui ó Voltado É Simplesmente Pra questão de desempenho Então de novo Alguma coisa Existe nos jogos Que são mal feitos Ou mal programados Tá Deixa eu ver se eu acho Aqui na resolução A taxa de atualização Eu tô usando a nativo mesmo Aqui ó 32 bits ó Não tem como eu mudar pra outro Então às vezes a pessoa Então às vezes a pessoa também fala Ah mas o meu tava em 16 Eu mudei pra 32 Meu jogo parou de dar O Bloodstone né Ah eu tô usando vários monitores A hora que eu mudo funciona Entende Ah eu ajustei a proporção também Tem a taxa de proporção Que às vezes Ah eu ajustei e tal Voltou a funcionar Entendeu Existe galera Infelizmente Existe mesmo Diversos problemas Aí se você usa gráfico da AMD Ou algo que pode ser sim Essas questões de escalas Essas questões de tamanho Aí é só você fuçando e pronto Não tem mais nada Que vocês possam fazer E etc E por último É verificar Colocando no Google O nome do erro E colocando tibia Porque Muita coisa desse jogo aqui É Vai dar erro E vai dar problema É No Quer dizer Já deu problema Já deu erro no tibia E como esse jogo tem uma base do tibia Então Vocês podem colocar lá o erro Que é no tibia Tipo tibia e o erro Tibia é Excesso de memória Read e tal Aí Com base no tibia Vocês tentam arrumar Tentando fazer os procedimentos Que o pessoal fez no tibia No bloodstone Olha Eu tava em 36 Pulou pra 38 Eu nunca vou entender isso Que era tipo Mas aqui Já ficou 10 minutos Eu vou tentar deixar ele Mais um tempo e tal Eu sei que não vai dar certo Mas é vida que segue Faz parte É Não tenho Eu teria Eu tenho curiosidade Mas ansiedade de jogar E tentar fazer alguma coisa Dentro desse game aqui Isso Por conta de lag Por conta de problema de conexão Por falta de Entrada De estrutura De servidor E tudo mais O pessoal Infelizmente Não sei Quantos jogadores Suprem no servidor Não sei se tem uma contagem O site É bem porco Na verdade Deixa eu até colocar aqui O facebook Dos caras Aqui o outro Falou Loga E fecha a bag Faz bem rápido Depois vende O acesso De itens E também Não fica no chat Que mostra o dano Que você recebe Não tem nada a ver O que o cara falou ali Mas assim É Aqui ó O bloodstone Eu vim pra página deles E cara Eles colocaram aqui Não tinha o link externo Do mega aqui Eles colocaram Porque Cara Pra que colocar um arquivo zip Cadê o executável O arquivo que instala Tipo Não faz sentido Eles não mostram aqui A questão de itens Entendeu Fazem O sistema de classes Meio bugado É É bem Tipo Cara 2003 O site Assim As imagens do jogo Caso você não tenha visto A questão Do jogo Eles tentaram Colocar coisas Atuais De MMORPG Como questão De forja Como questão De melhoria de arma Que falam Que vão ter Mas Ninguém sabe De fato Como que funciona A não ser Quem tenha jogado É No próprio Tib Ó A questão De mineração Eu se eu não Lesse aqui Eu nem ia saber Que dá pra minerar Isso daqui Que se precisa Pegar picareta Se precisa pegar pá Se a picareta Dropa De qual bicho Que dropa Entendeu É Se Que nem aqui Tá dizendo Durante o jogo Você tá silvestre Como fome Envenenamento Bêbado E outras coisas Claro Fogo Se não me falha Memória E envenenamento Beleza Tem os monstros Por causa do tibio Mostra isso Entendeu Mas Fora isso Cara Não 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 foi Tipo Eles tentaram Colocar Coisas Do Do jogo Antigo Né Para Coisas Mais atuais Vai funcionar Não vai funcionar Cara Só Deus sabe Vassouraram Em alguma coisa Sim Tem muita coisa Que Eles poderiam ter evitado Como Essas filas Inesperadas Ou isso é só Para criar um hype Maior Uma vontade De mais Na pessoa O que eu acho Extremamente Desnecessário Entendeu Aqui eles vêm Com as notas De atualização Para dizer O que mudou Né Aqui diz que eles atualizaram Uma cena de segurança Para prevenir Erda de XP Quando corre Os lag Tipo Você vê Vender e comprar Os cristais Pelo mercado Ou seja Tem cash Dentro do jogo Isso tem mesmo Correção de alguns textos Cara Mas o nome dos monstros Alguns monstros Que nem o morcego Talabate Mano Por que não traduziram Para morcego De vez Tipo O jogo é Para rodar em português E inglês Ou deixa tudo em inglês Ou deixa tudo em brasileiro Tem uma opção Dentro do game Agora não vou conseguir mostrar Mas que tem Para você colocar Em português Ou em inglês Mas assim Por que não fizeram certo Da primeira vez Entendeu Aqui os novos servidores Tipo Olha o que ele fala Sabemos que a superlotação Dos servidores É imensa E daí eles criaram Outros servidores Que nem Está escrito aqui O Onix 2 Que é um servidor opcional E o PvP O Onix 2 será fundido Com o Onix E o Ruby Será fundido Com o Ruby Em alguns dias No entanto Passaremos informações Precisas na data de fusão Ou seja Vocês vão acessar O Onix Servidor Porque a pessoa Às vezes Se cria Oh Parou de funcionar Aqui e tal Então se você Quer Tipo O Onix vai virar Onix Então Cara Aumenta o slot Aumenta o data No servidor Para que você Criar outro Ou seja Você que pegou Outro computador E colocou como servidor Não faz sentido Entendeu É uma programação Assim Que teve Beta teste Me desculpa Quem criou Ali Que um dos jogos Foi Um jogador Ex-jogador Lá do Do time Criou E não funciona Então é isso Gostou do vídeo Curta Compartilhe Se inscreve no canal E fui